Todos nós estamos tocando aqui, fazendo a interpretação bem pessoal da música dos Beatles, que a gente gosta muito. Acho que já deu pra perceber que a gente não toca cover, a gente não toca igual a execução deles, a gente tenta imprimir uma marca, uma personalidade nossa tocando. A gente espera que vocês gostem e obrigado por terem vindo no dia de chuva. Um, dois, três, quatro, cinco, quatro! Um, dois, três, 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 quatro! Amém. 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 Amém.